Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. A primeira palavra, num momento como este, não pode ser outra que não a da condenação do terror. O fanatismo daqueles que trouxeram a morte ao coração da Europa e que, no terror, querem ver a propagação do ódio entre todas e todos nós. Mas é também necessário que, das primeiras palavras numa intervenção neste contexto, surja o nosso pesar com as vítimas e a nossa solidariedade com o povo francês. A nossa solidariedade também com a comunidade portuguesa radicada em França, porque foi entre eles também que estes acontecimentos tiveram lugar. Mas é importante que, quando nós somos confrontados com tamanha destruição, quando o valor fundamental da vida é colocado em causa pelo fanatismo, que nós nos perguntemos a nós se queremos dar um passo em frente ou se queremos cair na armadilha do ódio. Porque essa é aquela que se presenteia perante nós. E sobre esta matéria convém lembrar um conhecido político francês, Dominique de Villepin, e a sua reflexão ainda nas últimas horas sobre a matéria. Não é de uma área política próxima do Bloco de Esquerda e, por isso, eu creio que a sua situação terá ainda um valor reforçado. Diz ele, não é porque um bando de assassinos fanáticos nos declara guerra que somos nós que temos de cair na armadilha de declarar guerra de volta. Estes ataques são, em grande parte, relacionados com um processo histórico que tem crescido com as intervenções no Afeganistão, no Iraque, na Líbia e em tantos outros lugares e que apenas deitaram gasolina para a fogueira. Vamos aprender com a experiência. As coisas estão ficando pior do que estavam há 10 anos atrás. As coisas estão piores aqui, na Líbia, no Afeganistão e no Iraque. E eu creio que esta é a reflexão que nós devemos todos tomar. E perguntando qual é, de facto, o resultado dos valores que estavam em causa e aqueles que a França trouxe ao mundo e que nos tornou a nós, europeus, tão únicos, os valores da liberdade, da igualdade, da fraternidade, aprender com aqueles que mais de perto sofreram com estes ataques. E citarei agora um jornalista, Antoine Léry, cuja esposa, companheira de 12 anos, mãe do seu filho, morreu no passado ataque de sexta-feira. E dizia ele, e eu creio que é a maior aprendizagem que nós podemos ter à nossa frente, dizia ele, vocês não terão o meu ódio, vocês procuram-no, mas responder ao ódio com a cólera seria ceder à mesma ignorância que vos fez ser quem são. Querem que eu tenha medo, que olhe para os meus concidadãos com um olhar desconfiado, que sacrifique a minha liberdade pela segurança. Perderam. Continuamos a viver da mesma maneira. Este é o repto da França da liberdade, da igualdade, da solidariedade. Este é o repto daqueles que recusam responder ao ódio com o ódio, que recusam os bombardeamentos de retaliação e que sabem que sempre que o ódio imperou, foi as bombas que deram lugar às palavras e as bombas é que criaram um mundo ainda mais instável do que aquele que nós vivíamos. E por isso, dizendo não ao ódio, a única resposta que nós podemos dar àqueles que querem semear o terror é não. Vocês não vão ganhar porque nós não vamos deixar que o ódio impere. Liberdade, solidariedade, igualdade e fraternidade. A solidariedade foi acrescentada aqui como o valor que agora não pode faltar à Europa, que olha para a França como uma das suas, mas que olha também para os franceses como aqueles que dizem que não querem ser os responsáveis dos mais bombardeamentos. Disse.